Sabe qual é um gênero que eu amo? Farming Sins. Desde que o Stardew Valley lançou eu me apaixonei pelo conceito de cuidar da sua plantação, crescendo sua fazenda e fazendo amizades com os moradores de uma cidadezinha do interior, jogando centenas e centenas de horas desde 2016 e formando memórias maravilhosas com meus amigos a um dos anos. Eventualmente até indo atrás jogar Avest Moon e Rune Factory para entender as inspirações dessa obra-prima indie. Mas sabe um gênero que eu estou extremamente cansado de ver? Farming Sins. Parece que com o sucesso do Stardew Valley, 90% das empresas indie decidiram fazer o mesmo jogo, só que pior. E até seus originadores em Avest Moon e Rune Factory estão sofrendo para chegar aos pés de seu competidor humilde. É engraçado ver como um jogo pode mover um cenário inteiro de jogos, mas se o seu Farming Sim quer chamar minha atenção, ele precisa fazer algo extremamente original e único e é aqui que introduzimos o jogo de hoje, Rave Art Keeper, que de certa forma alcançou esse objetivo sim, ultrapassando seus competidores em criatividade e variedade, pois ao invés de cuidar de uma fazenda de animais, você está colhendo órgãos de corpos. Mas antes de começarmos a análise, o youtube mostra que apenas 10% das pessoas que assistem o canal são inscritas, então deem uma forcinha e se inscrevam, curtam e façam todas essas paradas de youtube, pois ajudaria bastante o canal. Mas então sem mais delongas, vamos começar a análise. Um dia voltando do trabalho, você é atropelado por um carro e morre na hora, só que ao invés de ir para a pós vida, você é interceptado por um ser que te traz para um mundo medieval, em que você é obrigado a trabalhar como um coveiro e uma igreja, servindo de ponte para o nosso mundo e a pós vida. Sem outra solução, você aceita esse trabalho enquanto procura por uma forma de voltar para o seu mundo e sua esposa, cometendo atrocidades e se aliando com figuras controversas para se manter vivo. Visualmente, graveyard keep é bem bonito e atmosférico. Os sprites são bem detalhados para um jogo indie, com efeitos visuais de processamento bem utilizados que adicionam para a estética ao invés de subtraírem. A iluminação especificamente é linda, mudando ao longo do dia de forma quase imperceptível e natural, te ajudando a manter um relógio interno mesmo sem precisar prestar atenção no horário. E essa atenção aos detalhes é o que realmente ajuda os visuais desse jogo, pois apesar dos modelos de personagens serem bem atrofiados e sem graça, o jogo entrega onde precisa. Uma excelente atmosfera que vem desse mundo tão estranho em que o jogo se passa, com os próprios desenvolvedores o categorizando como o jogo medieval mais impreciso de todos os tempos. A trilha sonora, apesar de não ser necessariamente memorável ao meu ver, é realmente bem feita e combina perfeitamente com o universo em que está sendo construído a nossa volta, com uma mistura de composições e instrumentos que você ouviria em uma feira medieval, mas combinado também com órgãos e outros instrumentos de igreja para contrastar com seu emprego sombrio. É realmente uma trilha sonora perfeita para o jogo, apesar de não é considerar muito memorável. Mas o que é memorável de cara é a jogabilidade. Como um coveiro, o seu objetivo principal é cuidar dos mortos que estão pilhando na entrada da sua residência por conta de uma praga que está destruindo a nação. Infelizmente queimar bruxas não tá ajudando, mas eu acho uma boa ideia continuar só para ver se dá sorte, tá ligado? E é aquilo, os corpos já estão aqui e ninguém tá de olho no que você faz, então por que não pegar umas lembrancinhas para vender depois? Então você pode abrir os corpos para extrair os órgãos, carne e até ossos. Depois disso, bora meter o que sobrou em um safo e para um cemitério. Aqui cavamos uma nova sepultura para o que sobrou do cadáver, jogamos ele no buraco e enterramos. Mas espera, se nós destruímos o corpo por termos tirado basicamente tudo dele, então agora o cemitério está começando a feder mais que o normal e a pontuação está menor do que antes. E como essa é uma casa dos deuses, então precisamos venerá-los sem humildade. Bem, temos duas soluções, podemos simplesmente desenterrar o cara e jogá-lo no rio, ninguém sabe onde a correnteza os leva, mas o importante é que ele leva para um lugar em que ele não é mais nosso problema. Além disso, podemos deixar a cova bonita com uma cruz e cerca para que o morto fique feliz lá embaixo. Para isso precisamos construir a sepultura, então é hora de quebrar pedra, cortar árvore, cortar os troncos em pedaços de madeira, juntar itens para formar uma cruz ou para aumentar ainda mais os pontos, podemos fazer sepultura de pedra, mármore e por aí vai. Só que para isso precisamos de picaretas e outras ferramentas ainda mais resistentes, então é hora de evoluir nosso personagem. Cada ação nesse jogo te recompensa com tipos diferentes de experiência e é uma janela expansiva de upgrades para comprar, cada uma oferecendo melhorias fantásticas. Dá para cortar corpos sem estragá-los os tantos ou até liberar novas formas de fazer dinheiro. A forma mais óbvia é vender a carne dos mortos para o taberneiro, pois a única coisa mais importante que direitos humanos é dinheiro, sendo que esse é um jogo medieval claro, se passa no passado distante em 2023. Mas você precisa de um selo do reino para que possa vender legalmente, pois sem esse selo é muito provável que alguém aleatório faça algo estúpido, tipo vender carne humana ou fingir um ser de gado. Só que esse selo é caro, então é hora de explorar alternativas. Você pode jogar Stardew Valley, fazendo sua fazendinha e vendendo frutos para os moradores, ou até pescar pois é obrigatório ter um mini game de pesca em todo jogo indie, tem toda uma mecânica complexa de criação e fermentação de bebidas, e se você quiser dar até para virar um padre e pregar a missa todo domingo, aos poucos se tornando uma das melhores formas de arrecadar dinheiro, também te dando pontos de fé que são usados no porão da igreja para estudar magia negra, e te dar o tipo de experiência mais rara, liberando novas formas de construções e abrindo mais e mais possibilidades nesse jogo já tão expansivo. E sério, eu não entrei nem em terço do que o jogo tem para oferecer, eu estava falando sobre como enterrar corpos e me perdi um labirinto de mecânicas, mas é assim que o jogo funciona. Essa é a magia desse jogo de simulação, a jornada é tão simples de início se tornando mais e mais complicada ao mesmo tempo que te fisga por um fosso, até chegar num ponto que você ia jogar por 10 minutos e do nada você não reparou que o sol nasceu e já se pôs de novo, tem um motivo para as pessoas chamarem jogos como factório de cracktório, esse gênero é vicente demais, e eu amo graveyard digger por isso. Ah é, tem uma história, a escrita é bem fraquinha e o humor não funcionou muito durante o diálogos para mim, mas ainda é bem interessante seguir as missões para ver mais e mais o que o jogo tem para oferecer, só que boa parte das interações divertidas vem das missões secundárias, você precisa viver nessa comunidade medieval sem revelar o que vê do futuro. Então se você vê uma bruxa queimando, é bom ficar calado, se não as consequências podem virar para o seu lado. É interessante ver essas histórias acontecendo e completar as missões, por exemplo, nosso burro de carga eventualmente decide virar comunista e se recusa a nos trazer corpos a menos que a gente pague ele pelo seu trabalho com cenouras. Incentivando a gente a explorar o aspecto de fazenda que o jogo tem a oferecer. A pior parte do jogo e o meu único grande problema com ele é o sistema de dias. Cada dia é caracterizado por uma missão ou algo específico acontecendo, você só pode falar com tal mercante nesse dia, continuar a quest de tal NPC nesse outro dia. Como o jogo é lotado de coisas para fazer, faz sentido ter um espaço de tempo enorme para ir fazendo um milhão de outras coisas enquanto espera o horário do NPC chegar. Mas sendo assim é o aspecto mais maçante do jogo, mesmo tendo como avançar o tempo através da meditação. Grieve Art Keeper está disponível em absolutamente tudo, PC, consoles, celulares e até a geladeira do restaurante aqui na esquina tem uma cópia do jogo instalada. E pelo preço de R$12,00 em promoção na Steam, essa é uma recomendação óbvia na minha parte. Ainda mais considerando que você vai levar dezenas e dezenas de horas para zerá-lo, eu consegui uma cópia gratuita para viver o do jogo, mas o prazo já acabou faz alguns meses, então acho que nem preciso mencionar isso aqui, mas eu tô só para fingir que eu tenho integridade né. Então é isso, na tela tem uma playlist de outros jogos indie excelentes que eu analisei, vale a pena dar uma olhada, por favor se inscreva pois ajudaria bastante o canal. Muito obrigado por assistirem, isso significa muito para mim. Eu sou o Bonis trazendo jogos underground para o público brasileiro.